Olá, bom dia. Hoje, 1º de dezembro, é celebrado mundialmente o dia de luta contra a AIDS. E logo mais, o Ministério da Saúde vai divulgar o boletim epidemiológico HIV-AIDS, além de lançar uma campanha de conscientização sobre o tema. A repórter Sumaya Vilela está no Ministério aguardando o início do evento e tem mais informações. Olá, Sumaya, bom dia. Bom dia, Daniela, bom dia a todos. Hoje o boletim está sendo divulgado aqui pelo Ministério da Saúde também para marcar o dia internacional, o dia mundial de luta contra a AIDS. O Ministério da Saúde vai divulgar os novos números da doença aqui no Brasil. Os últimos dados indicam que a epidemia de HIV no Brasil está estável, com cerca de 20,4 novos casos a cada 100 mil habitantes. Isso dá mais ou menos 39 mil casos a cada ano no país. Além disso, desde 2003 houve uma queda na mortalidade de infectados com HIV de 15%. Aqui também vai ser lançada a nova campanha publicitária do Ministério da Saúde de combate e prevenção ao HIV e AIDS. Dessa vez, o público-alvo são aquelas pessoas que são soropositivas, têm AIDS, mas não fazem o tratamento. Existem hoje no Brasil 781 mil pessoas vivendo com HIV. 80% delas sabem disso, mas apenas 62% fazem o tratamento. A meta da Organização Mundial de Saúde é 90%. Por isso, a escolha por esse público-alvo. Lembrando que quem faz o tratamento o mais cedo possível, assim que é diagnosticado, tem uma qualidade de vida muito melhor do que há anos atrás. E o SUS oferece o tratamento de graça a todos que têm o HIV. Inclusive, o total de pessoas soropositivas em tratamento aumentou no Brasil desde o ano passado. O número de novos pacientes com acesso aos antirretrovirais passou de 57 mil em 2013 para 74 mil novos tratamentos em 2014. Isso porque foi criada uma nova estratégia do Sistema Único de Saúde. Antes, só as pessoas que apresentavam sintomas da doença recebiam o tratamento. Hoje, assim que a pessoa faz o diagnóstico e sabe que é soropositiva, ela já tem acesso aos antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde. Voltamos ao estúdio com você, Daniele. Obrigada, Sumaya Virela, pelas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da divulgação do Ministério da Saúde. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto